Oi pessoal, continuando nossos estudos, a gente vai pegar um pouquinho do estudo que a gente já viu até agora, vai fazer um mistão e tratar um pouco sobre propriedades coligativas, como eu tinha dito na vez passada, hoje a gente vai ver tonoscopia, ebulicoscopia, crioscopia e osmose. Vou tentar resumir tudo hoje, vou enviar um material para vocês estudarem, alguns exercícios para fazer, semana que vem a gente vai corrigir esses exercícios juntos, para ver aí onde são as dúvidas, como a gente pode melhorar essas dúvidas ou tirar essas dúvidas, e assim ter a constituindade no nosso estudo. Primeiro de tudo, o que são propriedades coligativas? As propriedades coligativas nada mais são do que propriedades físicas das soluções. A gente vai estudar de como essas moléculas vão se comportar ali, em meio dessa solução, mais precisamente como o solvente ali vai se comportar na presença do soluto. A gente pode achar muito que as propriedades coligativas, elas não fazem parte do nosso cotidiano, porém sim fazem parte. E um dos exemplos que costumam mais cair em provas de vestibulares e ENEM é aquela parte onde ele cita que nos automóveis, geralmente no Polo Sul, no Canadá, nesses locais mais frios, é colocado um tipo de aditivo no radiador. Para que é colocado esse tipo de aditivo no radiador? Por conta que, devido às temperaturas muito baixas, isso impede que a água presente nele congele. E o carro venha a ter problemas ali, alguém fique preso no gelo, por conta desse tipo de coisa. Trazendo mais para a nossa realidade do Nordeste, nós costumamos salgar a carne, ou até mesmo alguns cozinheiros fazem ali, colocam em alimentos saturados, em açúcar. Fazer as compotas de cebola, por exemplo, fazer cebola no açúcar, que eles fazem tipo uma salmoura. Para que? Para evitar a deterioração e também a proliferação de organismos. E isso a gente utiliza ali o sal ou o açúcar. No caso também da desalinização da água, que isso hoje em dia é muito, assim, está muito em voga, muito para se fazer, que é pegar a água do mar e transformar em água doce. Isso é feito por uma osmose reversa. É um pouco caro por conta dos filtros, que são caros, mas é uma parte que vai ocorrer com mais frequência, devido à diminuição da nossa água doce em relação à poluição, à gestão dos recursos hídricos feitos de má forma. Então, essas alternativas estão sendo mais viabilizadas. Uma coisa muito importante da gente lembrar hoje, que eu vou falar muito, eu acho, que é sobre solvente e soluto. Lembrando que solvente é a substância que dissolve, e soluto é aquilo que é dissolvido. Professor, dei um exemplo de solvente e soluto. Ah, quando a gente faz ali nossa água com sal, por exemplo, onde a água é nosso solvente e o sal é nosso soluto. Ou seja, também a água está vista como o solvente universal, porque ela dissolve a maioria das substâncias e tal. Tem um problema ali com substâncias orgânicas, mas isso a gente só vai ver no terceiro ano, ok? Dentro dessas propriedades coligativas, a gente tem os efeitos das propriedades coligativas. E é aí onde a gente vai ver essa parte de tonoscopia, ebulioscopia. No material de vocês eu fiz um resumão. Não se assustem com os gráficos, com as fórmulas, porque a gente vai debater hoje bem direitinho o que é que vai acontecer. Por exemplo, a tonoscopia é a alteração da pressão de vapor, ou volatilidade, a gente já viu que é uma coisa volátil, de uma substância pela adição de um soluto não volátil. Ou seja, eu estou colocando um soluto, por exemplo, estou fazendo água com sal e considero o sal uma substância não volátil, coisa que não é séria. Estou colocando ali o sal como um inanimato não volátil. O que é que vai acontecer? Geralmente o solvente vai ebulir e vai embora, enquanto o nosso soluto tende a ficar ali naquela substância. Então, tende isso mais para a tonoscopia. A ebulioscopia, a alteração da ebulição de uma substância pela adição de um soluto não volátil. Então, na tonoscopia a gente tem a alteração da pressão de vapor, enquanto na ebulioscopia a gente tem a alteração na temperatura de ebulição, no ponto de ebulição. Ou seja, isso influenciado pelo soluto não volátil que é colocado na nossa substância. A crioscopia também é a alteração do ponto de fusão, ou seja, quando ela vai ali se tornar sólido. A gente já viu isso na aula passada, ponto de fusão, pela adição de um soluto não volátil. Professor, eu não entendi. De novo, a crioscopia é quando a gente tem a alteração do ponto de fusão de uma substância pela adição de um soluto não volátil. Beleza? E por último, a gente vai ver sobre osmose. A osmose, o que é a osmose? É a alteração da pressão osmótica pela adição de um soluto não volátil. Tudo isso ocorre pela adição desse soluto não volátil. Então, vamos falar aqui um pouco sobre as propriedades coligativas com base na pressão de vapor. É muito importante que a gente entenda essa parte de pressão de vapor e a gente já viu na aula passada. Mas, lembrando, quanto maior a pressão de vapor, mais fácil o líquido evapora. De novo, quanto maior a pressão de vapor, mais fácil o líquido evapora. Ah, professor, quer dizer que se eu diminuir a pressão de vapor, esse líquido vai demorar mais a evaporar? Sim, acontece dessa maneira. Então, coloquem muito esse bisuzinho aí na cabeça de vocês. Quanto maior a nossa pressão de vapor, mais fácil o líquido evapora. E a gente já viu isso, as moléculas estão ali juntinhas, elas querem escapar por um meio gasoso. Então, mais fácil ela vai evaporar. Beleza? Então, continuando, a gente vai falar um pouco de tonoscopia. A gente já viu esse pequeno resumo no início da aula, mas repetindo, a tonoscopia estuda o efeito da pressão máxima de vapor de um líquido puro. Entenderam? E o que é que modifica isso? Lembrando, já falei tanto aí no início da aula, o que é que vai mudar nessa pressão máxima de vapor desse nosso líquido? O que é que vai mudar aí? Lembraram? Um soluto não volátil. Isso, professor, cite um exemplo. De novo, a tonoscopia estuda o efeito de uma pressão de vapor máximo de um líquido puro ao se adicionar um soluto não volátil, como sal ou açúcar no solvente. Quando, por exemplo, água e sal ali, por exemplo, a gente vai ver a mudança no que ocorre quando a gente faz esse experimentozinho de colocar água e açúcar. Por exemplo, você está fervendo ali uma água. Beleza, a água está fervendo. Faz o teste. Por exemplo, ela já está ali borbulhando e tal. Coloca sal para você verificar que as bolhas vão diminuir e tende a demorar um pouco mais a voltar. Fazendo açúcar, fazendo café, por exemplo, quando a gente coloca o açúcar, ele tende, por exemplo, se está ebulindo de uma forma muito violenta, quando a gente coloca o açúcar, ele tende também a diminuir aquela ebulição. Aí a dona de casa, ela já coloca o café e espera aquilo tudo de novo voltar a ebulir. Ou seja, a gente vê que modifica, sim, essas propriedades, principalmente a tonoscopia. Portanto, quando a gente faz essa adição desse soluto não volátil, a gente diminui a pressão de vapor. E a gente viu que quanto maior a pressão de vapor, mais fácil ele evapora. Então, se eu coloco o solvente não volátil no nosso, o soluto, se a gente coloca o soluto não volátil no nosso solvente, o que é que vai acontecer? A pressão de vapor vai diminuir. Quando a pressão de vapor diminui, nossa ebulição também ali vai diminuir. Então, a gente tem uma diminuição desse caso. Então, como resuminho, a gente vê que na tonoscopia, a adição de um soluto não volátil, lembrando, a adição de um soluto não volátil, diminui a nossa pressão de vapor. Beleza? Continuando, eu vou colocar um gráficozinho na tela aqui e a gente vai analisar ele um pouquinho. A gente pode ver nesse gráfico como é que ocorre o efeito da tonoscopia, também conhecida como tonometria, efeitos tonométricos. Isso ocorre por meio da dissolução de um soluto não volátil. Ou seja, o soluto, ele diminui a capacidade de evaporação do solvente. A gente vê aí a diferença dessas duas linhas, de um soluto puro e de um soluto com um solvente mais um soluto não volátil. A gente vê que tem uma diferenciação aí nas duas linhas, ok? Para fazer esse cálculozinho, a gente tem ΔP com o P inicial, que é a nossa pressão de vapor, menos a pressão de vapor máxima final. E a gente depende muito disso, ok? Em toda essa matéria, vocês veem que a gente faz muito estudo de gráfico. A gente olha a temperatura, a variação da temperatura, a pressão, a pressão de vapor, e a gente vai tudo analisar isso por gráficos. Isso vai continuar um pouco até a gente sair dessa parte de termoquímica. Mas para a próxima propriedade coligativa, a gente tem a ebulioscopia. A ebulioscopia, ela estuda a temperatura de ebulição de um líquido puro. Lembrando, na tonoscopia a gente viu ali a pressão de vapor. Na ebulioscopia a gente vai ver a temperatura de ebulição de um líquido puro. Quando a gente acrescenta também um soluto não volátil, como sal ou açúcar, no solvente puro, a gente tem ali a sua mudança de temperatura. Ou seja, a ebulioscopia estuda que quando a adição de um soluto não volátil ocorre, aumenta a temperatura de ebulição de uma substância pura. Professor, eu não entendi. Quer dizer que quando a gente coloca esse soluto não volátil, a gente vai precisar de uma temperatura ainda maior para aquela nossa substância entrar em ebulição, fervura. Por isso que ele diz, prestem atenção, a adição de um soluto não volátil aumenta a temperatura de ebulição de uma substância pura. Se eu tenho a água ebulindo, ou seja, a água vai ferver, vai ebulir a 100 graus. Porém, quando eu coloco o sal ou o açúcar nessa minha água, ela vai ebulir a 110 graus. Vocês estão vendo que a gente saiu de 100 graus, que é quando ela estava pura, para 110 graus, que já é quando ela tem um soluto não volátil? Ou seja, a gente aumentou a nossa temperatura de ebulição. E isso acontece nessa parte, quando a gente faz essa mudança, faz a adição, e a gente vai estudar a ebulioscopia. Beleza? A gente também tem um gráfico, a gente pode ver a diferença do aumento da nossa temperatura de ebulição, que vai ocorrer quando a gente tem uma substância pura e uma substância já com o soluto não volátil. Em terceiro lugar, a gente tem a crioscopia. A crioscopia, ela estuda já essa parte da fusão do líquido puro. A gente já sabe o que é fusão, quando a gente parte do líquido para o sólido. A gente viu muito, muito isso no diagrama de faces. Então, o que ocorre na crioscopia? Quando a gente adiciona um soluto não volátil, a gente diminui ainda mais a temperatura de fusão de uma substância pura. Professor, eu não entendi. Vamos lá. A gente tem, por exemplo, uma água, você pode fazer isso em quase. A gente tem uma água pura, um copo de água puro, assim digamos, e a gente tem um copo de água com sal. Não, por exemplo, a gente tem um suco. No suco tem o quê? Tem açúcar. Soluto não volátil. Então, se a gente colocar lá na geladeira, a gente vai ver que o copo com água, ele vai começar a congelar ali aos seus 0,6 graus, ele já está congelando. Já o suco, que ele tem açúcar, por exemplo, soluto não volátil, ele vai congelar ali, por exemplo, a menos 1 grau. Vocês viram a diferença? A gente diminuiu a temperatura de fusão. Quando a gente fala que a gente diminuiu, quer dizer que a gente precisa de uma temperatura ainda menor para que aquele líquido faça a sua fusão. E a gente pode observar isso no nosso gráfico também, que a gente tem a diminuição da solução. Quando eu falo solução, já é solvente com soluto. Quando eu falo substância pura, eu estou falando só de solvente. Beleza? A gente tem a diminuição dessa temperatura de fusão. Quer dizer, então... Professor, mas por que isso ocorre? Eu não estou entendendo. Pessoal, vamos imaginar que a gente tem várias moléculazinhas iguais. Beleza? A gente já viu que elas têm uma interação, uma interação normal. Se essas moléculas todas são iguais e têm interações iguais, quer dizer que quando eu coloco ali, por exemplo, um soluto não volátil no meio delas, ele vai bagunçar o meio. É como se a gente tivesse... Deixa eu pegar aqui alguma coisa. Pronto. A gente tivesse aqui duas moléculazinhas. Está aqui. Eu consigo aproximá-las de uma forma muito simples. Se eu coloco um soluto não volátil, é como se fosse esse copo aqui impedindo delas fazerem os seus movimentos normais. Então, é como se isso aqui fosse um cristal de açúcar e isso aqui fosse minha água tentando evaporar. Ele está atrapalhando minha evaporação. Ele está atrapalhando ali a interatividade das minhas moléculas. Então, meio que quando eu coloco um soluto nesse meio, ele atrapalha meu solvente a continuar a sua vida. É como se a gente tivesse um exemplozinho assim, bem michuruquinha, colocando a gente como solvente. A gente é um solvente puro. Ok? A gente é um solvente puro. A gente pode sair de casa, a gente pode ir na farmácia, pode encontrar os amigos, pode fazer um rolezinho ali na praça. Chegou o coronavírus, que é o soluto não volátil na nossa vida. E ele vai fazer o quê? Ele vai impedir da gente sair, da gente ver nossos amigos. Então, ele é o soluto não volátil. Porém, se a gente se adequar, colocar máscara, passar álcool em gel na mão, a gente meio que vai ter uma vida ali mais normal e com menos risco. Então, mesmo não saindo de casa, a gente pode sair, porém, com mais cuidados. Então, meio que a gente se adequa. A gente se adequa à nova situação com esse coronavírus, que é o soluto não volátil. Então, a gente se adequa a ele e pode viver normalmente. Assim acontece com o líquido. Quando a gente coloca um soluto não volátil no meio desse líquido, ele vai ter ali meio uma perturbação para poder ocorrer de forma normal. Então, quando isso ocorre, ele vai ter que se adaptar, mudando a temperatura, mudando a pressão de vapor, mudando essas pequenas coisas para que ele ocorra de forma natural. Beleza? Então, a gente está estudando aqui como ocorre a reação entre as moléculas. E, por último, não menos importante, a gente vê a osmometria, que estuda os efeitos da osmose de um líquido puro. Então, o que é que acontece? A osmose é o movimento, a gente tem que saber muito disso, da água de um meio menos concentrado de um soluto para um meio mais concentrado de um soluto. De novo, a osmose é o movimento da água de um meio menos concentrado de um soluto para um meio mais concentrado de um soluto. Então, quando a gente, eu vou colocar aqui na telinha, como é que ocorre, a água saindo ali do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, quando isso ocorre de colocar um soluto não volátil, a gente tem a alteração disso tudo. Aí, a gente vai ver essa parte do termo hipotônico, que o termo hipotônico quer dizer alta concentração de soluto e o hipertônico, desculpa, o meio hipertônico quer dizer a alta concentração de soluto e o meio hipotônico quer dizer baixa concentração de soluto. A osmose acontece no sentido do meio hipotônico para o meio hipertônico, ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Por que isso? Porque ela vai querer diluir aquilo para que entre em um estado de equilíbrio. A gente pode ver isso a alface murcha quando a gente coloca ali, por exemplo, sal, então coloca vinagre, a nossa alface, ela tende a murchar. Os peixes, por exemplo, de água doce, ele morre quando ele é colocado em água salgada e vice-versa, o peixe de água salgada ele morre quando ele é colocado no meio de água doce, porque o peixe ele vive em equilíbrio osmótico, no seu habitat natural. Portanto, se o peixe de água salgada, se sua concentração de sais ele é mais elevada, quando o peixe de água salgada ele é deslocado para o peixe de água doce, resulta no que o peixe vai inchar, ele vai receber muita água, então ele vai morrer, ok? Então também isso é um meio de equilíbrio. Então a osmose ocorre muito por meio de equilíbrio. Beleza? Hoje o que a gente tinha para ver era isso, a gente ainda tem mais um tópicozinho que é falando sobre a quantidade de soluto dissolvido nas nossas substâncias. quando a concentração molar, mol por litro, a gente já viu isso também, é maior do que o efeito coligativo, assim, digamos, na mistura e tal, a tonoscopia, por exemplo, a pressão de vapor de B é mais acentuada do que de A. Isso a gente já viu por que que ocorre. Vai ter mudanças também, professor, naquela parte quando a gente fala das nossas moléculas de interação, quando o soluto ele meio que não ajuda ali como é que isso ocorre. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Próxima aula, a gente vai fazer revisão e correção e ainda vai dar uma olhadinha na lei de Holt, que eu vou mandar já no material de vocês para vocês irem dando uma lidinha, porque ele estuda muito a ser feito da tonometria, da ebulioscopia, da crioscopia, então a gente vai ver isso com o Holt, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, foi bem corrida, mas prestem atenção nessa parte, principalmente dos resuminhos que vai ter marcado em verde no material de vocês, porque vai, isso é a parte mais importante. Vocês fazerem análise do gráfico junto comigo também, aqui também é muito importante, então se não entendeu, volta o vídeo, dá uma olhada no material de vocês e confere direitinho tudo, ok? Grande abraço, se cuidem!